Bom dia, gente! 11 horas em ponto. Olha lá! 11, 20 e poucos segundos, né? Já estamos aqui com o Almoço Bem Na Hora. Opa! Bom dia! Bom dia, Bem Na Hora, começando nesta segundona. Semana delícia essa, hein? Tem feriado aí no meio, gente. Quinta-feira. Enquanto uma coisa... Você vai emendar ou não? Vai? Vai trabalhar? É? Ou vai descansar? Importante que eu quero você todos os dias aqui comigo. Isso que é bom. Você vem pra cá, fica assistindo o nosso programa sempre. Só tem coisa boa. Bem Na Hora. Bem Na Hora é isso. Rapaz, hoje eu estou muito feliz e emocionado com o programa, sabia? Nós estamos no Outubro Rosa. Este mês que é todo dedicado à conscientização do câncer de mama. E nós fomos até Jades pra conhecer um alojamento de mulheres que estão em tratamento da doença. Tenho certeza que você aí de casa vai se emocionar muito. Mas eu quero conversar com a senhora, porque sabia que segundo o Instituto Nacional do Câncer, todos os anos no Brasil, aproximadamente 57 mil mulheres, gente, são diagnosticadas com câncer de mama. Olha só, 57 mil mulheres. E se esse diagnóstico é tratado rápido, o prognóstico é bom. No país, 80% dos casos da doença são detectados tardiamente. Aí é que complica. Por isso, o Bem Na Hora vem para conscientizar você. Mas antes de começar o programa, eu quero parabenizar a dona Diva do Vilela, aqui de Araçatuba, que está fazendo hoje 62 anos, me pediu um valor. Parabéns, ô Rondão. Está soltando parabéns aí pra você, viu, Diva? E ela ligou aqui pra nossa produção dizendo que ama o Bem Na Hora. E eu fico muito feliz com isso. E num programa tão especial como esse, não tinha como não trazer uma profissional pra tirar algumas dúvidas recorrentes sobre a doença. Eu tenho o prazer de receber novamente aqui a doutora Luciana Toquetão. Muito obrigado, meu doutor, por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês, né? Fico feliz aqui. Vim aqui contribuir com o bem. Que bom, e eu sei fazer... E você é assim, eu sei que você gosta de fazer o bem às pessoas. E é tão importante essa conscientização do outubro rosa, não é mesmo? Claro, é um mês dedicado às mulheres, né? Eu acho que a gente tem que... Um retorno a esse mês dedicado a gente é a nossa conscientização. Então a gente está aqui pra isso, pra tentar conscientizar a maior quantidade de mulheres possível. Há quanto tempo a gente tem outubro rosa? Desde 1990, mais ou menos, o Inca lançou esse movimento. E esse movimento vem cada vez mais aumentando o número de mulheres a procurar o médico, a fazer uma mamografia e a procurar a realizar o autoexame. Que isso é importante, né? Porque ele detectado antes pode ter cura e as pessoas até, já nos falaram aqui, algumas pessoas que passaram por isso, né? Exatamente. Eu acho que quanto antes, melhor, né? Sim. Então eu acho que é isso. E a sabedoria, a informação é pra isso. É pra você ir antes e procurar antes a solução do seu problema. Que bom. Eu gostaria de convidá-la, doutora, pra que a gente pudesse assistir a matéria que eu vou mostrar agora. E aí, as pessoas que estão em casa, você pode mandar suas perguntas pelas nossas redes sociais. Venha fazer o programa com a gente, é tão bom. Mande a sua pergunta, de repente você está em casa e fala Nossa, eu queria mesmo perguntar sobre isso. Então aproveite. A nossa equipe, doutora Luciana, foi até a cidade de Jales para chamar a atenção para uma campanha muito importante, que é o Outubro Rosa, que trata da prevenção do câncer de mama. E nós conhecemos histórias bem bacanas de pessoas que estão superando a doença. Olha que bom, superando a doença. Essa palavra é maravilhosa, né? Superando a doença. E alertam para... É, e andar junto, né? É, é. Não tem como você andar separado da doença. Separado da doença. Já que está com ela, vamos superá-la. Exatamente. Vamos assistir essa matéria juntos? Vamos. Vamos lá então, roda. No alojamento do Hospital do Câncer de Jales, mulheres que vieram de diferentes cantos do país em busca de tratamento. As mãos ágeis de dona Ursulina mostram um dom que vem se aperfeiçoando cada vez mais. A dona de casa, de 68 anos de idade, tem a mesma dedicação na luta contra o câncer. Há dois meses, neste alojamento do hospital, ela está na fase final do tratamento da doença, que descobriu há menos de um ano. Eu fazia um tempinho já que eu tinha um carocinho bem em cima da mama, né? E eu achei que era por causa da reposição hormonal. Não liguei muito. Aí um dia eu pensei, não, eu vou fazer mamografia para ver, né? Fiz mamografia, fiz outra ação. Aí o doutor ficou brabo. Demorei demais, né? E a mamografia também demorou um pouco para ver o resultado. Aí ele fez a biópsia e constatou. E a senhora foi bem tratada aqui? O que a senhora achou do alojamento? Nossa, aqui é fora de série. É como se a gente estivesse em casa. Tem muitos amigos e a gente faz muitas amizades aqui. É um lugar, assim, tranquilo. A gente sentiu a paz. O sonho de dona Ursulina e de outras mulheres que passaram por aqui é um só. Poder tocar o chamado sininho da vitória, que só quem encerra o tratamento pode. Qual que é a emoção de tocar o sininho, a senhora acha? Ah, eu acho que, sei lá, choro, lágrimas. Muita emoção. E alegria. Para não deixar espaço para a tristeza, vale se distrair com joguinhos e brincadeiras. O lema por aqui, eu já aprendi, é manter a cabeça erguida. Jogar dominó, assistir TV e cuidar dos animais. No alojamento, a ideia é fazer com que todos se sintam em casa. A dona Zilda, gente, tem 56 anos de idade, está há um ano fazendo tratamento e ela veio de Miranda, Mato Grosso do Sul. Como que foi essa descoberta? Eu descobri que eu tinha o nódulo, né? Não sei. Descobri fazendo aquela, é, a otamação. O toque, né? O toque, isso. Só que aí eu não comentei com ninguém, sabe? Eu fiquei, e no tempo meu marido estava com problema de saúde, então eu estava cuidando dele, gente. Aí, depois foi que eu resolvi ir ao médico e constatou, né, mesmo o nódulo. A gente sempre espera que não é, né, aquilo. Mas, infelizmente, foi. O médico já falou diretamente pra mim o que era e que precisava fazer uma cirurgia. E aí, eu fui encaminhada pra Campo Grande. Aí, eu ia iniciar o tratamento lá e de lá foi, a gente resolveu vir pra cá. E a senhora gostou daqui? Nossa, demais. E me fala uma coisa, a senhora gosta de cuidar dos animais daqui? Gosto. Do alojamento, hein? Gosto, porque eu sempre gostei de animais, né, eu tenho em casa também. Tenho cachorro, tenho gato, tenho papagaio, tenho três papagaio. Porque lá onde eu moro é Pantanal, né, agora você imagina. Então, eu gosto de cuidar, dar atenção. E ajuda um pouquinho a distrair a cabeça. Nossa, demais. É uma terapia pro povo daqui. Tem pessoas que não gostam, não, mas a maioria gosta e se sente bem, né, com o animalzinho por perto. A Ivone é bem nova, gente. Tem só 39 anos de idade, né, Ivone? E ela descobriu o câncer em dezembro do ano passado e começou já, neste ano, a fazer o tratamento. Tá no final já do tratamento? Tá. Como que é a sensação de já estar na fase final? É muito boa. É. Ter passado por tudo já, né? Fica uma sensação de alívio? Fica. O tratamento é muito forte, né? As quinas, as rádios. Enquanto a termina, né, é muito bom. Fazer as malas pra voltar pra casa aqui, isso tem um significado mais que especial. Quem passa pelo alojamento deixa a mensagem de fé para os que estão chegando. O tratamento tá aí pras pessoas não desanimar e ficar sempre de cabeça erguida, não ficar chorando, não. Triste, não. Porque a gente tem, tá no assim de, é, alegre, tudo. É, o tratamento vai bem melhor, sabe? A gente não deve entristecer, não ficar sem comer, sem dormir. Nada não. Erga a cabeça e vai em frente. Faz o tratamento que tem tudo pra dar certo. Olha só, você viu? O depoimento da Ivone, né? Que coisa linda o depoimento da Ivone, né? Erga a cabeça, vai à luta, com muito otimismo, não é, doutora? E você sabe que isso é científico, né? Todas as vezes que a gente erga a cabeça, que a gente vai à luta, que a gente tem uma postura, né, com a doença dessa forma, você aumenta o seu sistema imunológico. E é ele que vai vencer a doença. Todas as vezes que você fica triste, chateada, e não vê solução pra aquele problema, aquilo ali só diminui suas defesas. E o que você mais precisa é dessas defesas aumentadas pra superar a doença. Parabéns, Ivone. Parabéns, aplausos pra Ivone, gente. Pode aplaudir, Ivone. Estou aqui, a gente ficou assistindo a matéria aqui, eu e a doutora Luciana, tão, 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 transmite assim, uma guerreira, né? Uma vontade de vencer a doença, né? Isso é importante. E elas em conjunto, né? Isso é muito importante, porque você enxerga que o problema não é só seu. Sim. Porque esse problema pode ser de outras mulheres, e você enxerga, né, como aquela mulher está enfrentando o problema. Você vai juntando as coisas positivas. Isso é muito importante. Muito bom, muito bom. Eu quero começar fazendo algumas perguntas aqui. Eu tenho uma já de uma telespectadora, mas eu quero fazer uma nossa aqui. Primeiro, o que é mamografia? Explica pra gente, doutora. É, tanta gente fala, né, vamos realizar a mamografia. O outubro rosa, muitas vezes vem, faça a sua mamografia, né? Então, o que que é? A gente sempre explica antes de passar pra mulher que a mamografia é um exame como se fosse um exame de raio-x da mama, né? A mama, nós temos várias glândulas mamárias, e na mamografia a gente detecta, muitas vezes, alguns sinais que podem estar relacionados ao câncer, tá? O câncer, ele é uma multiplicação anormal das nossas células. As nossas células, geralmente, todas se multiplicam, né? Porque com... Normalmente, né? Normalmente. A gente tem uma renovação celular. E o câncer é uma renovação alterada, né? Então, essa renovação muito rápida, alterada, criando, às vezes, um tumor. E nesse tumor, às vezes, pode excretar um pouquinho de cálcio e provoca umas calcificações. Quando você enxerga na mamografia essas calcificações alteradas, né? Existem as calcificações normais, os vasos, e existem calcificações alteradas. Aí você já começa a pensar no câncer. Então, é um exame de rastreamento. Tá, me diga uma coisa, pra mulher fazer esse exame, a partir de que idade? Tem uma idade, assim? Tem, assim, isso é uma luta, uma briga aí, né? Na Organização Mundial de Saúde, o Inca, porque a recomendação seria a partir dos 50 anos, tá? Só que hoje a gente tem diagnosticado e tem feito a mamografia cada vez antes, né? Então, hoje, você pode realizar a partir dos 40 anos. E tem como a pergunta aqui da nossa espectadora, que veio aqui, né? É, da Rosana. Deixa eu até aproveitar pra você responder. É, eu acho que isso é importante. Que você tem que individualizar cada caso, né? Ó, a Rosana tem 25 anos, era de Valparaíso. Oi, Rosana. Ela falou que tem um histórico de família com câncer. Eu tenho que começar a fazer o exame mais cedo? Essa é a pergunta dela. Exatamente. Então, essa é uma dúvida pertinente. Todas as vezes que você tem algum familiar com câncer na família, você se preocupa mais. Sim. E é uma coisa interessante. Sabia que os cânceres genéticos da mama são responsáveis apenas por 10% de todos os cânceres? Olha só. Você acredita que a maioria não é pelo fator genético? Olha, a gente... A maioria... Então, não precisa ficar preocupado que alguém na família teve... É... É uma preocupação, mas... É uma preocupação. Bem menor, né? É, mas não é uma preocupação como a gente achava, né? Então, a maioria depende de outros fatores. Nós vamos falar também desses outros fatores. Primeiro, vamos pontuar aqui a parte genética. Se você tem um familiar com câncer, qual que é a chance a mais de você ter um câncer? Então, primeiro a gente tem que saber o grau de parentesco desse familiar. Se é o pai, a mãe, a irmã, um parentesco mais próximo, né? De primeiro grau. Ou se é um primo, né? Um tio distante. Já em... Quanto mais distante, menor é a chance. A gente considera hoje parentes de primeiro grau para aumentar a chance de você ter o câncer de mama familiar. E a orientação é que você realize mais ou menos uns 10 anos antes do habitual, né? Então, entre 40 ou 35. É importante fazer um pouco antes. Um pouquinho antes. Mas é importante de saber. Se você tem, por exemplo, um homem com câncer de mama... Existe o câncer de mama no homem também. Que é muito mais raro. Mas se você tem o câncer de mama no homem, esse é considerado um fator importantíssimo, onde você tem que aumentar ali o rastreamento. A preocupação, né? Exatamente. Olha, já já eu tenho mais perguntas. Você vai mandando a sua, tá? Mas agora, agora é hora do Super Mufato aqui no Bem Na Hora. Você quer economizar quando vai as compras? Eu quero. Todo mundo quer. Então, aproveite as ofertas imbatíveis e exclusivas do Clube Fato. O melhor clube de descontos. Tem preços baixos em todos os setores da loja. É para encher o carrinho e fazer muita economia. Olha só como tudo fica mais barato com o Clube Fato. O Clube Fato tá fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. Descontos exclusivos em todos os setores. É desconto Clube Fato direto no cupom. Farinha Globo 1kg, Clube Fato 1,59. Quale 500g, Clube Fato 3,69. Café Brasil 500g, 6,98. Arroz Pateco 5kg, no Clube Fato 8,98. Papel Cotton Leve 24, Pague 22, no Clube Fato 19,90. A cada R$ 50,00 concorra a 4 carros. Mufato, faz bem feito. Baixe agora mesmo o aplicativo do Mufato, cadastre-se no Clube Fato e aproveite. São centenas de ofertas exclusivas para você. Mufato, gente, faz bem feito. Eu vou tomar uma aguinha e vou oferecer uma água também para a doutora Luciana. E depois a gente vai voltar no segundo bloco com mais perguntas. Você pode preparar sua pergunta aí de casa, passar pelo WhatsApp ou pelo Face, tá bom? E tem mais histórias dessas guerreiras. Eu volto já. Gente, voltamos com Bem na Hora. Hoje, conhecendo histórias de mulheres que vivem no alojamento do Hospital do Câncer de Jales e luta contra o câncer de mama. Também estamos recebendo aqui a doutora Luciana, que está com a gente desde o comecinho, né? E agora é hora de fazer a minha conexão com Rio Preto e saber o que minha amiga Mira Filizola vai mostrar hoje. Eu sou curioso, você sabe, no SBT Você. Oi, Mira! Oi, Carlos Hernandes, tudo bom com você? Um ótimo dia para quem está curtindo Bem na Hora. Daqui a pouco, meio-dia e 15, a gente chega. E hoje o nosso tema é sobre promoção. Olha, tem gente que não pode ver uma promoção que sai logo comprando, né? Isso pode se tornar uma compulsão. É gastar mais do que se tem, viu? É sobre isso que a gente vai bater um papo hoje e eu espero todo mundo. Beijo, tchau! Pois é, gente. E no primeiro... Mira, está sensacional o programa, hein? Fico feliz. Esse programa da Mira é fantástico, viu, Luciana? Te recomendo que é muito bom. Bom, a gente viu a primeira parte da matéria. Vamos assistir a segunda parte agora juntos? Claro, vamos lá. Então, você que viu histórias de mulheres guerreiras que estão enfrentando câncer, agora você vai ficar com esse alerta sobre a importância, preste bem atenção em casa, dos exames preventivos. Vamos lá. A conscientização por meio da beleza. Na campanha Outubro Rosa, a VCC, Associação de Voluntários de Combate ao Câncer de Jales, decidiu usar o crochê de maneira inusitada para chamar a atenção sobre a importância do diagnóstico precoce. Uma a uma, as árvores do Hospital do Câncer foram enfeitadas com cores e muita beleza. Música... Além de vice-presidente, Ana Maria é responsável pela fundação da VCC. A experiência de já ter passado por um câncer de mama é usada no alerta para prevenção. Eu, assim como outras amigas aqui mesmo da VCC, nós tivemos a sorte, vamos dizer, de sobreviver a um câncer graças à prevenção. Então, há 12 anos, quando a gente fez a fundação dessa associação, além do objetivo de estar fazendo acolhimento aos portadores de câncer, a gente teve já essa preocupação com a questão da prevenção. Música... Este médico reforça a mensagem. Realizar exames preventivos e ter confiança no tratamento pode fazer toda a diferença para quem quer vencer o câncer. Quanto antes você diagnostica a doença, mais fácil é o tratamento, menos doloroso é o tratamento. O otobro rosa é bom para lembrar as pessoas que precisam fazer prevenção. Mas essa prevenção acho que tem que ser todo o tempo. E para quem se lembra de Dona Ursulina, o grande dia de tocar o sino da vitória contra o câncer de mama chegou. Toque este sino três vezes, assim todos vão saber, seu tratamento foi concluído, esta fase terminou, siga o seu caminho. Música... 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 A conquista de Dona Ursulina é a esperança de outras pessoas que estão iniciando o tratamento. Música... A Ana Karna, ela está num momento um pouco difícil agora, porque ela acabou de descobrir o câncer. Como é que você descobriu? Eu fui fazer um exame de mamografia na carreta de Barretos, que foi até a minha cidade, né, que é Guararapes, e aí eu tinha já passado pela ginecologista e ela me falou para mim fazer essa mamografia e para me aguardar a carreta que ia até a cidade. Aí eu fiz um exame, em quatro dias ligaram na minha casa, pedindo para mim fazer outra mamografia e uma ultrassom no hospital de Fernandópolis. Eu fui, fiz a biópsia e constatou que eu estava com câncer de mama. Música... Foi um choque para mim, para a minha família, né, para todos nós lá de casa, amigos, parentes, conhecidos, veio aquele desespero, mas quando eu cheguei ao hospital, aí me falaram para mim me tranquilizar, que eu ia ser muito bem tratada, que ia ter o tratamento, que... Música... O coração fica apertado nessa hora? Sim, sim. É... Junto um monte de emoções, assim, ao mesmo tempo. Tristeza, é... Alegria de estar aqui sendo bem tratada. Música... Música... Tô confiante que vai dar tudo certo, eu vou fazer meu tratamento tudo certinho, e... E, Deus quiser, eu vou ter a cura e vou tocar o sino aqui do hospital. Música... Emocionante, né? Você viu que quando toca o sino, o tratamento... Terminou. Tá terminou, que coisa linda, né? Terminou ali, né? Sim, sim, ele vai continuar, mas... Eu acho que é um alívio para as pessoas que estão, né? Com certeza. Eu acho que é fantástico, né, isso, a gente ter isso. Bom, deixa eu fazer mais uma pergunta para você, doutora Luciana. Diz aqui, ó, tem uma perguntinha que me passaram aqui. Sou de Arassatuba, nunca fiz mamografia, tenho 43 anos. Eu posso fazer ou é só para idades maiores? Ah, tá, isso é a Má Silva, né? É a Má Silva, isso. Então, aí a gente vai individualizar, mas você pode fazer, sim, com 43 anos. Eu acabo adotando a partir de 40 anos. De 40 anos? De dois em dois anos e depois 50 anos anual. Tá, então, Má Silva, você já pode fazer, né, doutora? Pode fazer. Agora, se você tiver, né, no... Porque o sistema de saúde, o sistema único de saúde, ele recomenda a partir dos 50 anos, né? Sim, sim. Mas se você tiver algum parente na família, alguma chance maior, você consegue fazer até pelo sistema único de saúde, aos 43. Aos 43, que bom. Então, tá aí, respondido para a Má Silva. E a dona Lúcia Mourin, eu não entendi bem ela disso aqui. Doutora, eu tenho muito medo. As crianças, ela tem uma netinha, pelo que eu percebi aqui, de 4 anos, que anda na moto, exposta ao sol, se isso tem problema e tal. É, ela tá preocupada se a radiação pode fazer isso, né? A radiação tá relacionada a vários tipos de câncer, né, inclusive ao câncer de pele, que é o câncer mais comum na mulher. O câncer de mama vem aí no segundo lugar. Mas não tem um risco relativo, importante, dependendo do tempo que aquilo ali é feito. Então, ela pode ficar tranquila que o câncer de mama tem outros fatores. A gente podia até falar um pouquinho dos fatores, né? Tem um fator que é importantíssimo, que é a obesidade. Sabia? Ah, é? É. Olha, não, essa eu não sabia. Exatamente. Por quê? Por quê? Porque o excesso de gordura, ele pode virar o estrogênio, que é um tipo de hormônio que aumenta a chance das células se replicarem na mama. Então, quando você está mais próximo do peso ideal, você está fazendo, teoricamente, uma prevenção contra o câncer de mama também. Olha só. E quando que a mulher deve fazer o autoexame? Aquele que a mulher se toca e faz em casa? Quando? Carlos Hernandes, desde sempre. Sempre. Tá, eu acho que nós estamos aqui hoje, no Outubro Rosa, justamente pra isso. Pra falar que se você tem a mama, que você cuide da sua mama, né? Porque eu acho que quem mais... E que não custa nada, né? Não custa. Não custa. Eu gosto de fazer isso. E é o autoexame, o autoconhecimento. Isso tudo é tão positivo, né? Porque a gente vai... Quem mais conhece o nosso corpo é a gente. É o médico. É o médico. O médico, você visita o médico, né? Então, uma vez ao ano, você vai visitá-lo. Então, você vem com todas as informações. E se for necessário, ir antes. Então, o autoexame, toda mocinha... Eu acho que é importante você conhecer a sua mama. Ver se tem alguma coisa diferente. Tocar. Ver se existe algum nódulo, algum espessamento. Algum líquido, né? Que saia diferente. Então, não tenha medo. Se você tem a mama, comece a se examinar. E é uma vez por mês. É tão simples. Tão simples, né? Isso, muito bom. Bom, deixa eu ver se tem... Ah, não dá mais tempo, não? Terminou? Encerramento? Poxa, não dá mais tempo. Tanta coisa pra falar, né? Tanta coisa pra falar. Doutora, muito obrigado, viu? Imagina. Mais uma vez, você sempre esclarecedora. Deixando, eu tenho certeza, o nosso telespectador bem informado. Obrigado, doutora Luciana. Obrigada a vocês. Agradeço muito, viu? Gente, o Bem na Hora vai ficando por aqui. O programa dedicado a essas verdadeiras guerreiras. E durante essa semana e o mês de outubro, nós vamos trazer exemplos de mulheres que venceram o câncer de mama. Tá bom? Eu quero aproveitar, agradecer o Dia Jardineiro, que está aqui comigo, vendo o programa, está se recuperando aí. E a Rosiveira, muito obrigado, viu? Pela presença de vocês. Uma boa semana pra todos. Fiquem agora com a nossa linda Jéssica Tábuas e o SBT Interior, primeira edição. E depois a Mira Filizola. Amanhã estou de volta. Até lá, gente. Bom dia. Você tem quanto tempo você tem. Tem que aproveitar o dom. Pra fazer o bem. Quanto tempo você tem. Quanto tempo...